E o Barezão 2016, o Campeonato Amazonense, começa amanhã com a partida entre Faixe e Manaus. O tricolor de aço faz os últimos ajustes na equipe para essa estreia. O treino foi comandado pelo técnico João Carlos, que pegou leve com a equipe. Ele trabalhou apenas bola parada e jogadas ensaiadas. Apesar do calor intenso, os jogadores mostraram muita disposição. As novidades do time são o goleiro Edmar Sucuri, que veio de Brasília, do time Lusiania, e o meia Robinho, que veio do Pará, do time Cametá, justamente para completar o elenco. Ambos já conquistaram títulos e querem repetir o feito. A gente vem sempre com esse objetivo, né? Que o time que a gente for defender as cores, defender a camisa, poder conquistar títulos. E com Faixe não vai ser diferente. Venho para me dedicar o bastante e dar alegria para a torcida que está precisando desse título. Eu pretendo ser campeão, né? Assim como todo elenco e fazer uma história aqui no Faixe também. Toda a estreia é um pouco complicada pela ansiedade que se cria, né? De cada jogador procurar fazer o seu melhor. Nós precisamos começar muito bem e a nossa ideia é procurar fazer um bom jogo. O confronto entre Faixe e Manaus é amanhã, às 8 horas da noite, no Estádio da Colina. Agora vamos falar de Peladão Brahma. Nesse fim de semana acabam as inscrições para o maior campeonato de peladas do mundo. E sobre esse assunto a gente conversa ao vivo com a repórter Samira Benoliel. Boa noite, Samira. Os times que quiserem participar têm que correr, né? Porque dessa vez não vai ter prorrogação no prazo, não é isso? Não vai ter, Amanda. Muito boa noite para você e para todos que nos acompanham. Olha, a quantidade de inscrições do Peladão Brahma 2016 foi tão grande que surpreendeu a coordenação do campeonato. Vamos ouvir. Nós estamos com mais de mil equipes já inscritas, né? Ou melhor, com uma intenção, né? Que aquilo que você pega os documentos, leva, estuda o regulamento e volta. Aí você tem o outro lado, a inscrição. Quando você apresenta a documentação dos atletas que vão ser habilitados ou não, né? Isso num exercício que se faz constantemente dentro do regulamento do Peladão. Mas tem a outra, que é exatamente da homologação, que é a representação da rainha, porque a rainha é toda poderosa, que se ela não for no dia, o time fica eliminado. Pois é, está aí uma informação importante. O time que não tiver com a rainha será desclassificado. A abertura do Peladão Brahma 2016 será no dia 10 de setembro, no SESI, no Clube do Trabalhador, que fica no São José, na Zona Leste. E esse é o dia que tem aí o primeiro desfile das rainhas. As inscrições encerrariam no dia 6 de agosto, mas devido à grande demanda de público no local, como a gente já vai ver aí nas imagens, a coordenação decidiu adiar o fim da inscrição para o dia 20 de agosto, no próximo sábado. Então, quem ainda não se inscreveu, ainda dá tempo. Amanhã a sede funciona de 8 da manhã às 6 da tarde. E no sábado, os portões vão fechar ao meio-dia. Depois disso, não serão aceitas novas inscrições e as equipes só poderão entregar documentos complementares que ficaram faltando na inscrição. A bola começa a rolar realmente no dia 17 de setembro, em 42 campos espalhados pela cidade. Lembrando que todo o processo é gratuito e pode ser feito na sede da coordenação do campeonato, localizada na rua Joaquim Sarmento, 270, no centro. A expectativa dos organizadores é de que pelo menos 700 equipes de todas as zonas e bairros de Manaus participem do campeonato deste ano. Há vagas para a categoria principal, máster, acima dos 40 anos, feminino e peladinho, que envolve adolescentes com idade entre 12 e 14 anos. Para realizar as inscrições, basta preencher a ficha com os nomes dos atletas e apresentar cópia da identidade e uma foto 3x4. Para os menores de idade, é exigido ainda a autorização dos pais com cópia do documento. Vale reforçar também, Amanda, que as rainhas podem entrar no barco do peladão a bordo. Doze finalistas vão ficar confinadas no meio do Rio Negro, no reality show que será transmitido diariamente aqui pela TV A Crítica. Volto com você. Muito boa noite. Muito boa noite, Samira. Muito obrigada pelas informações. E o pessoal tem que mesmo correr para aproveitar esse Peladão Brahma 2016. Uma boa noite para você, Samira. E os lutadores amazonenses de Muay Thai tiveram a oportunidade de aprender um pouco mais sobre os segredos da modalidade. Um lutador tailandês conhecido internacionalmente esteve aqui em Manaus para mostrar novas técnicas da arte tailandesa. Todos atentos no que estava sendo passado pelo mestre. Afinal, não era para menos. Essa é a primeira vez que o tailandês palodinói Sian Chai esteve em Manaus. Ele é referência quando o assunto é Muay Thai e foi um dos principais lutadores da modalidade na era de ouro do esporte. O mestre Palotinói foi um dos principais lutadores de Muay Thai entre 1980 e 1990, com um cartel que ultrapassa as 400 lutas. E ele veio a Manaus ensinar novas técnicas da modalidade para os lutadores locais. Ele é referência porque ele tem camp onde ele treina grandes lutadores, como até atletas do UFC. Recentemente tiveram lá com ele o Rafael Cordeiro, que é o chefe da 15 MMA. Teve lá a Vernum treinando. Então, ele é um cara de muita referência. Tem uma referência para o mestre, um cara com mais de 400 lutas de Muay Thai, que representa a modalidade que está difundindo o mundo afora. Uma arte que é milenar e tem tudo para crescer em uma cidade que é considerada a capital da luta brasileira. Nós temos aí grandes atletas de jiu-jitsu, grandes atletas de Muay Thai, grandes atletas do MMA. E agora a oportunidade de interagir com alguém que representa toda a essência dessa modalidade. Para a bicampeã amazonense da modalidade, a oportunidade foi perfeita para corrigir algumas deficiências na hora de realizar certos golpes. Ele é a referência do Muay Thai na Tailândia e aqui no Brasil. E aqui a gente está ajustando bastantes detalhes, coisas que a gente já sabia, mas que fazia errado. Então, aqui a gente está ajustando, então está sendo bastante importante para isso. Manaus faz parte de algumas cidades que o mestre vem fazendo seminários. O resultado é positivo. O nível do Muay Thai no Brasil vem crescendo muito nos últimos anos. É a décima vez dele aqui no Brasil. Então, ele tem notado uma grande evolução das equipes que ele tem visitado. Inclusive, as que ele veio mais de uma vez, ele tem notado uma grande evolução. E no que depender dessa turma aí, vontade é o que não vai faltar para continuar entre os melhores. Agora o assunto é política. Hoje, os representantes dos nove candidatos à Prefeitura de Manaus estiveram aqui na Rede Calderário de Comunicação. Eles participaram de uma reunião que definiu detalhes da cobertura das eleições 2016. Também foi definido o sorteio da ordem das entrevistas em cada um dos programas. TV, rádio, jornal impresso e portal. Entrevistas ao vivo e também matérias com conteúdos especiais. Todos os veículos de comunicação unidos na cobertura das eleições municipais deste ano. Seis horas de programação diária, a gente vai disponibilizar esse espaço com reportagens diferentes, mas que possam cada vez mais aproximar o candidato da problemática da cidade, do anseio do eleitor. Já que esse ano a propaganda está em um período tão mais curto de tempo, abrindo esse espaço através do jornalismo para que ele se mostre e principalmente mostre o que ele pretende fazer para melhorar a nossa cidade. Todos os programas da TV Acrítica vão ser usados como ferramentas de divulgação das propostas dos candidatos. E uma das novidades deste ano é que os prefeituráveis vão ter a oportunidade de sobrevoar a cidade e conhecer de um ângulo diferente os problemas da população manauara. Usar esse recurso que a gente tem, que é o RCCOP, e tentar mostrar para o candidato aquela realidade escolhida previamente e sorteada aqui na reunião, uma realidade de um ângulo, de um ponto de vista diferente que é o lá de cima. Então, assim, eu mesmo vou conduzir essas reportagens, a gente vai embaixo mostrar os detalhes, o anseio da população e depois a gente vai convidar aí o candidato para fazer esse voo exclusivo no RCCOP, ver de cima exatamente o problema e se comprometer a como solucioná-lo. No jornal impresso, as veiculações das matérias começam ainda neste mês. A nossa intenção é que o leitor consiga acompanhar o que cada um deles está fazendo e o que tem de relevante nesse debate sobre o futuro da cidade. A gente tem todo ano uma série de entrevistas de página inteira com os candidatos, que esse ano a gente vai ter também versões para o portal acritica.com e ela também na íntegra no portal e nas redes sociais do jornal. Então, esse ano a gente está fazendo uma entrevista multiplataforma para que a mensagem do candidato e as perguntas que a gente espera espelhar no anseio da população cheguem ao máximo de pessoas. Já o tradicional debate da TV Acrítica vai ser realizado no dia 25 de setembro, com sete dos nove candidatos. E a partir de hoje, nós vamos divulgar aqui no Acrítica na TV a agenda dos candidatos a prefeito de Manaus. Acompanhe agora o que eles vão fazer nesta sexta-feira. O candidato Arthur Neto não divulgou a agenda. Henrique Oliveira, pela manhã e à tarde, faz caminhada pelos conjuntos Oswaldo Frota e Manoa, no bairro Cidade Nova. Ele também se encontra com o grupo Pedala Manaus. Issa Braão, pela manhã, tem compromisso no Tribunal de Justiça e dá entrevista a um portal. À tarde, faz caminhada nos bairros Cidade de Deus e Braga Mendes. À noite, se reúne com lideranças comunitárias no bairro Nossa Senhora de Fátima. José Ricardo não divulgou a agenda. Luiz Castro, à tarde, assina a carta compromisso do Movimento Ficha Verde. Dá entrevista a uma emissora de TV, faz panfletagem no cruzamento da Paraíba com André Araújo e à noite se reúne com apoiadores. Marcelo Ramos faz panfletagem de manhã na Avenida Torquato Tapajós. À tarde, se reúne com a coordenação da campanha e grava programa eleitoral. À noite, faz caminhada na primeira etapa do bairro João Paulo II. O professor Queiroz, pela manhã, grava programa eleitoral. À tarde, faz caminhada e panfletagem no bairro Mauazinho. Serafim Correia dá entrevista a um jornal e grava programa eleitoral pela manhã. À tarde, se encontra com o grupo comunitário da Zona Oeste. À noite, tem reunião com estudantes da Zona Centro-Oeste e idosos da Zona Sul. Silas Câmara não divulgou a agenda. E amanhã, a Prefeitura de Manaus vai ter expediente reduzido em todas as unidades administrativas, unidades básicas de saúde e policlínicas, por causa do jogo da Seleção Brasileira de Futebol Feminino pelas Olimpíadas do Rio 2016. Os atendimentos serão interrompidos a partir do meio-dia. Mesmo sendo a disputa pela medalha de bronze, o expediente reduzido segue o decreto de 26 de julho publicado no Diário Oficial do Município. O SAMU mantém o plantão 24 horas, atendendo as chamadas pelo número 192. E a gente mostra agora pra você mais imagens do CIOPES pra ver como é que está a movimentação nas ruas de Manaus. Essa é a Avenida Djalma Batista, ali próximo ao Parque dos Bilhares. A via da direita segue rumo ao centro. E a da esquerda, no sentido bairro, a gente está vendo um pouquinho mais de fluxo de carros. Mas nada que configure engarrafamento, algum grande congestionamento agora à noite na Djalma Batista. O trânsito está bom pro horário no local. E daqui a pouco, direto do Rio de Janeiro, a gente vai ver como foi a repercussão da polêmica envolvendo o nadador Ryan Lott. As imagens mostram que a equipe americana se envolveu em uma confusão no posto de combustível. Os próprios atletas desmentem a versão do assalto. Eu falto já já com essa e outras notícias. Apoio Apoio Apoio